Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Britta, sou especialista no mercado imobiliário e hoje aqui estou com o doutor Reginaldo para a gente tirar mais uma dúvida dos nossos queridos clientes. Doutor, é o seguinte, o meu vizinho, ele entrou com um processo de uso capião e eu fui intimado. E aí, por que isso ocorre? Denis, muito interessante sua pergunta porque isso acontece basicamente diariamente. Quando uma pessoa entra com um processo de uso capião, é necessário que os vizinhos confrontantes, parede, parede, mais ou menos isso, falando popularmente, eles precisam se manifestar no processo de modo que mostre que o imóvel do vizinho não está atingindo ou invadindo parte do imóvel que está sendo uso capido, que está em processo de uso capião. Então, o vizinho normalmente sim é intimado para que se manifeste se o imóvel que está sendo tratado dentro desse processo não invade ou não traz nenhum prejuízo aos vizinhos. Então, este é o motivo da intimação e os caminhos para se resolver essa intimação é ou se contrata um profissional, um advogado, para que se manifeste dentro do processo falando da regularidade ou da irregularidade, até defendendo os eventuais direitos prejudicados dos vizinhos ou se mantenha inerte que o juiz vai entender que não há nenhum problema e o processo da uso capião do seu vizinho vai prosseguir normalmente. Legal, doutor. Acho que ficou bem explicado. E galera, se isso estiver acontecendo ou aconteceu com você, fique tranquilo. Então, o processo, pelo que o doutor falou, é só a questão mesmo que quando vai fazer o uso capião é necessário fazer a intimação, às vezes, dos vizinhos locais. Tá bom? Bem, galera, se ficou mais alguma dúvida sobre o uso capião, deixa nos comentários aqui. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários. E, lógico, assine o nosso canal da BF Casa de Botas para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.